Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal pra vocês e hoje eu tô trazendo um vídeo, mais um vídeo aí com o youtuber que vocês pediram pra caramba. Eu peguei aquele último vídeo e vi o nome que mais apareceu e eu trouxe aí como os piores youtubers de Crossfire do momento, cara. Porque nós estamos numa batata aí, uma batata. Você vai ver aí na gameplay que o negócio tá sério. Mas antes de começar o vídeo, eu queria te dizer aqui de uma promoção que a Multi tá fazendo aí, que ela tá dando dois Kraken Pro, dois headsets Kraken Pro V2 muito top, galera. E é bem simples, você não precisa nem comprar a ZP. Claro que se você for comprar a ZP, você vai comprar a ZP na Multi. Mas se liga aí que eu vou te mostrar como é que vai ser o sorteio. É bem simples de você participar. No primeiro link aí na descrição, você vai chegar nessa página aqui que é a página do Sorteime. É por onde eles vão fazer o sorteio. E é bem simples. Você vem, clica aqui no nome Multi, se inscreve no canal da Multi. Já me inscrevi. Eu volto de novo lá, clico aqui no segundo passo, me inscrevo no canal da EprePag. Beleza. Terceiro passo, entra no Facebook da Multi. Tudo só clicando naquelas abazinhas. Curtiu? Beleza. Você volta, clica na página da EprePag. Curte a página da EprePag. Pronto. Você já está participando, galera. Fez esses quatro passos aqui. GG. Você já está participando. Aí você vai fazer o quê? Você vem aqui, ó. Nessa publicação da Multi que tem aqui embaixo, ó. Nesse botãozinho vermelho. Você vai clicar aqui. E você vai marcar dois amigos seus aqui. Nesse post aqui, nessa publicação da Multi. Você clica aqui, marca dois amigos. Vou marcar aqui dois amigos. E vamos ver aqui se eu vou ganhar, né, cara. Porque eu também estou participando. Me inscrevi aqui, ó. Já cliquei aqui, marquei meus dois amigos. E vou compartilhar. Cliquei aqui compartilhar. Vou compartilhar aqui no meu grupo do Facebook. Você tem que compartilhar, galera, em modo público. Então, vamos lá. Vamos ganhar esse headset brabo aí. Se você não tiver feito esses passos, você é automaticamente eliminado. E outra pessoa vai ser sorteada, beleza? Muito top. Ah, lembrando. Os dois amigos que eu marquei, eles ganham um pinzinho pra você ganhar a Anaconda Gold permanente. Então, se eu ganhar o headset, esses dois caras aí que eu marquei vão ganhar a Anaconda permanente, cara. Muito top, muito simples. Primeiro link na descrição, beleza? Vamos pro vídeo agora aí que tá muito da hora. Teve muita apelação, teve muita anubada. Tá muito engraçado o vídeo, beleza? Então, não esquece de deixar o seu like aí no vídeo. Comenta aí qual o próximo youtuber que você quer que participe, beleza? Então, é nóis, tamo junto. Fica com o vídeo. Subi, 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 subi. Quando eu jogava com frequência, eu jogava direitinho nele. Aí eu assuava. Aprendi a jogar ele aqui mesmo. Bem... Na... Nas ranked, viado. Eu não jogava ele também, não. É, eles... Eles quem, fi? É, ele. Grade tem. Já ia pegar... Oxi, já tô rushando aqui, fi. Eu acho que tá B. Matou o comando aqui, fi. Caiu. Ai! Caralho! O moleque me salvou, na moral. Caraca, já matou três comandos. Eu tava com a granada na mão, fi. Natural. Ai, que delícia o nome do cara. Rapaz, eu imaginei. Caraca, esse embaçado todo, miado. Caraca, tá tudo morto. Tem, tem nego aí, tem nego aí. Flashado pra cá também, vai ter nego aqui também. Tem meio. Olha a bala que eu tomei! Tem um... Não há aí, um no ar, um no ar. Puxou. Olha, eu tomei a bala na parede, fi. Boa. Outra aí. Caralho! 99 dele, mano. Caralho, tu acertou três balas no peito, fi. Que merda, mano. Jogar com essa Wraise aqui, você presta. Viguto tá de wall. Quem é esse Viguto? Nem vi. Ih, tô cegão. Ué, o cara me... Peguei um meio. Não, 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 não. Me mata, não, me mata, não. O cara, o cara tá... Sala de máquina, sala de máquina. Porra, eu tô na merda. Se eu meter a cara aqui, eu vou morrer. Vai, tô nem aí. Tô plantando um bicho. Boa. Pegaram, pegaram, pegaram. Tá aqui, ó. Tá aqui, tá aqui. Tá na... No janelão aqui. Aqui, aqui, de lado. 47, fui pra cima, queria matar logo. Tirei nada dele. Quadrado. Vai mandar fazer oito. Quem é esse cara que tá de hack? Que tá entendendo nada. Sei lá. O cara disse que é esse Viguto aí. Eu vou ir pela sala de máquina aqui. Bora. Não, velho. Foi meia hora pra eu abrir a mira. Agora eu nobei demais. Tem um aí, pra esquerda. Tá aí. Tá marcando aí. Quadrado, eu acho. Granada no pé. Quadrado. Boa. Ah, dois dentro do bom me dá não, vim. Jogou um fino, filho, ali. Abriu quebrando ali os caras. Bora descer o A. Bora descer o A. Bora, bora. E se é aquele A pesado? Tô com a smoke. Pô, tô com a smoke. Tô com o C4. O C4 no chão de cop, já era, filho. Cop é GG. Uh, granadona. Flash. Janelão tem. Janelão. Ah, zoei, brinquei, brinquei, brinquei. Tem dois janelos. Caralho, viado. Esse vulgo aí, como? Deu um tiro, não sei de onde. Tomou, jogou bem. Ele marca bem. Tirei meia cinco dele na granada. O cara tá chorando. Não erra um tiro, moleque. Ah, mas tá de AWP, filho. Tá marcando, tá certo. É, filho. Eu brinquei contra ele, mano. Eu ia pegar ele na faca, eu fiquei esperando. Aí ele virou e deu QS, filho, na minha cara. É tudo, filho. Ah, marcou, tá certo. Eu acho que ele tá de hack, não. Pelo menos até agora. Vou puxar com tudo esse B aqui agora, fica de olho. Puxa não, meu parceiro. Puxa não, meu parceiro. Ah, o time tá pro lado. Tem aqui, tem aqui. Ah, eu vou ver o time? Tô tacando fast toda hora. Pensei que tinha sido o cara, filho. Quadrado. Boa. Tô cego. Caraca, três festas. Fui eu essa, foi mal. Quadrado, quadrado, quadrado. Peguei, hein? Costa, 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 costa. Ah, escondido o cara que matou. Boa, ganhando. Foi mal, essa flecha fui eu, viado. Eu pensei que o cara... Apelando, hein, natural. Olha os caras. Caralho, eu vim lá só. Eu vou meter a cara que você tá bom, viu? Eu ia matar o Vigo na faca, filho. Tem dois dentro do bombe. Um sempre fica... Não tá dentro do bombe. O outro tá quadrado. Bora, A, time. Tem um na A só. Vai, A. E esse cara aqui? Ele quer botar a cara no B. Né? Vem, marcar C4 aqui, Viguto. Viguto, Vigato, Vigeto, Vigito. Bora, C4. Não dá trabalho, não. Tem um aqui na A. Certeza que tem um aqui na A. Flechou, quando eu tava lá no DC no taco. Eu tirei 33 do Viguto. Viguto. Só nós marcar aqui. Ah, 31, cara. Eita, fuja. 31. 31 com quanto? Tirei 33. Ah, entreguei, cara. Os caras... Ô, sim, vai, filho. Viguto tá como? Viguto tá brabo. Viguto tá carregando. Vou pegar o Viguto agora e fico olhando. Vou entrar em MF com tudo e vou lá no quadrado. Fico olhando. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, quebra. Ninguém, ninguém passou A, não. Tá tudo na B. Tudo na B. Certeza. Caraca, mano. Quase que eu comportei com o segundo andar. Tá posto, pro. Boa. O moleque pegou aqui no... O da A. Caralho, quebrou, filho. Quebrei. Chegou quebrando. Bora virar, bora virar, bora virar. Bora. Eu vou de... É, Stiles, sei lá o quê. Poder de parada. Vou olhar aqui se passa a tacar. Vou descer direto. Ninguém. Passou nenhum, não, foi do que eu vi. Passou. Passou só um? Horríssimo. Aí, o Vigô tá ali. Brabo. Vou nem dar a cara. Ah, eu não consigo. Vou avançar, tá? Tá desmocado? Tem aí, tem aí. Tô vendo nada. Não dá não, filho. 96 do cara aí, mano. Boa. Já é dizer, porra. 96, não acertei nenhuma varada. Achei a C4. Bora. Bora, meu parceiro. Bora. Só plantar e GG, meu p... Se nós não entregar, é o Viguto? É o Viguto? Já tremei na base. Já tremei na base, foi o Viguto. Arreguei mesmo. Porra, tinha que pegar um rifle. E aí, deu ruim. E aí, tá no bomb. Ah, tava só eu não, filho. Pensei que tava só eu. GG, GG. Eu vou sair rushando, que eu nem sabia. Você é bichão mesmo, hein? Vou sair rushando a QMR. Granada! Minha granadona, tomei um flash na cara. E fiquei esperando. Tô mirando meio pra você, MF. Tô, vou pegar a costa aqui, meu negócio. C4, C4. Passar meio. MF tem. Ah, tem outro. Tem outro corredor, o cara... Corredor? Corredor, tá corredor. Bem no cantinho. Tá perto da escada. Do corredor. O cara vai rushar lá. Ih, tomou. Pior que meu ping é alto, cara. Pra eu strafar assim, ó. Eu fico... Na desvantagem. É. Minha, espera. C4 ainda tá lá. Tá aqui o outro, de novo, ó. No mesmo canto. Tá aqui, ó. Não vou entregar, não. 8 HP. O cara falou, ajuda ele. Ele passou? Não, passou não. Ih. 50. Onde? Nem vi, né? Tá aqui. Pegou C4 agora. Acho que ele vai pro meio ainda. Não escutei mais nada. Caralho, esse banho-rofezinho aqui. Eu acho que ele tá segurando lá ainda. Ele foi pro A, foi pro A, Len. Foi. Dá mais tempo pra cá, não. Ah, moleque. Ah, moleque. Aí sim. Aí sim, hein. Caralho, eu tô... Cara, tu não acredita. Eu apertando o R. Apertei três vezes o R. Caralho, não vai defusar, não? R, 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 R. Sei mais nem qual que defusa. Meu Deus, cara. É o natural, sim. O ping, filho. Ó o ping 2. Ping 2, 3, porra. Tá alto, porque eu tô passando os vídeos. Tá alto, é? Eu sonho, tá alto, assim. Tem um... Tem um na... Na varan... Na... Como é o nome? Na pontezinha lá. Loguei atralado. Tem um na ponte aqui. Tem ponte e tem MF. Já tá esmolucado, dá nem pra ver. Tem dois aqui. Vou puxar com o molucado do corredor, vi. Ah, de novo esse moleque. Tem quantos aí? Tem dois no corredor. Como é que tá esperando o corredor? Ponte. Não, vou só marcar aqui. Eles vão rushar aqui, ó. Tem dois aqui na minha. Oi? Tem ponte. Ele fica aí, ó, no corredor. Um cara aí, ó. Só esperando. Ali. Ó o cara da volta toda, filho. Tirou, tava aqui mesmo ainda. Nem vi o cara da call. Quatro cachos. Nem vi a call do cara, porra. Foi A. Ih, ó a minha call. Foi A. Um meio, dois meios, filho. Ah, caralho, quebrei o time agora. Poxa, trava. Ah, você que tá? Não, parei de rushar, filho. Vou ficar igual esses cara ficam. Ó, flechou, vai rushar meio, certeza. Pode ir vindo, filho. É, e errei. Errei de novo. Matou o cara do meio? Matou? Não. Nice. Tem três corredores, filho. Ué? Não, não! Caralho! Três tiros nas costas do cara e eu pinei o último. Tudo miado, 74 e 30 e pouco. Caralho, eu pinei muito nesse cara. Meu Deus. Na moral, como que eu fiz essa merda? Nego já apela. O cara tá pistola aí contigo. Vou usar essa carbono aqui pra ver se presta. Bora, esgoto, bora, esgoto. Um, dois. Flecha, não? Flechou? Caralho, que recuo é esse? Filho, arma foi pro chão. 11 de HP, eu tô. Muito quebrado. Sou amiga. Tô muito quebrado já. Uma rajada eu morro. Ah, 39. Boa, boa, boa. Ué, o time morreu todo, cara. Na moral, que porra foi essa? Já foi, filho. Pra citar de HK é o bicho, filho. O bicha. Que amave. O bicha é embaçado. E agora? Cadê o cara? Agora lascou, Lendo. Lascou mesmo. Ah, vou meter o foda esse mesmo. Olha, Lendo. Na hora que tu ia... Ah, moleque. Esperei pra caralho pra nada. Olha, cara. Fica querendo saber quem tá na sexta. Ui, tomei. Porra, o cara rushou bem antes de mim. Já tá dentro do A1. Dois meio. Dois meio. Dois A, dois A, dois A, dois A, dois A, dois A. E os cara quebraram já, o do meio. Tá tudo A. Os cara do A já quebraram o pessoal do meio, quer dizer. Caralho. Ué, quer carregar a parede? Ai, meu Deus. Um esgoto. Tá dentro do Bomb A, dentro do Bomb A. Um e o outro direita, outro direita. Ih, tu tá sem bala. Caralho. Caralho. Dibro bonita agora. Porra. Dibro bonita. Caralho. Dibro legal agora. Essa, 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 a víbora aqui corre demais. Como ela é mais rápida? É, mas que ela é mais rápida. Boa impressão. Ó, vai entrar meio. Duas flechas. Duas flechas, certeza meio. Peguei o da ponte. Vai, 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 vai. Rush, 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 rush. O cara aqui tá vindo esperando, safadão aqui. Já dei duas, já dei duas. Direita, direita. Ai, tá do outro lado. Nem vi, mano. Ué, eu dibrei o cara, o cara me dibrou. Tirei 48 e 48. Porra. Tô suco de la mierda nessa partida. É, louco. Só um, fi. Tomara que time ganhe. Ai, esgoto, esgoto, esgoto. Você pegou minha arma, safadinho. Essa arma é boa, é? Pô, o crossfire é boazinha. Mas ele tinha que vir, mano, com essas armas eu gostei, mano. Tomara que eles vinha com as armas mais pesadas, mais da hora ainda, mano. É, ela tá bonita. O design dela tá, porra, tá bravo. Esgoto. Tomou costa. Tomou de onde? Eu nem vi. Esgoto ainda? Tá esgoto. Caralho. Caralho, o cara ganhou um x3. Moral. E 38. Na moral. Vamos lá, eu vou rushar corredor de deles. Eu não sei o que eu tô fazendo de sniper, fi. Tô matando nada e tô de sniper aqui. Vou tentar pegar aqui, ele vai rushar pra tudo. Tá me matei. Tô mirado lá, né, MF? Ah, que que é esse, mano? 95 de um, 76 de outro, 18. Tem outra aqui, não. Ó, atirei 95 do combate. Ah, já mataram. Tem outra aqui, ó. Ah, caralho. Eu sabia que esse cara tava aqui. Porra, entrei todo torto, todo errado. Como é, corredor? Bora ganhar, Lennon. Bora ganhar agora. Vou puxar minha ciborgue. Não quero nem saber. Acabou o respeito. Ah, não. Só tem a predador, mas serve. Quer rushar aonde? Quer rushar a meio aqui? Bora. Não, vamos segurar. Vamos segurar pra ganhar, Lennon. É, não sei. Tem aqui, ó, MF. Eita, o cara jogou granada no meu pé, cara. Que é isso? Tem um ali, ó. Direita, eu acho, hein. Nice. É aqui, 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 aqui. Dois aqui comigo. Em cima do esgoto, agora. Eu vou tomar, tô com 20 HP. Já tá me aberto. Em cima do esgoto, em cima do esgoto. Pode rushar, pode rushar nele, rushar nele. Rushei que eu rusho aqui. Vai morrer pra um dos dois. Boa. GG. Três caras lá, afundando o time, filho. É... Ah, pinei muito. Oitenta e quatro. Dois MF, dois MF. Deu a cara pro meio. Boa, o cara pegou um. Tô, sessenta dele, mano. O outro tá... Ah, tu morreu? O outro tá na ponte aí, eu acho. Tirei sessenta dele. Vai no... Ah, já morri, já morri. Ah, mas três... Três x1 de novo. Não é possível, cara. Tirei sessenta dele, agora é sério. Tirei sessenta dele. Aí, cara, matou. Já era. Vai mais um. Você é louco. Bora mais uma, pelo menos. Então bora, pra ficar com... Eu quero nem saber. Eu vou começar... Bora rushar de ciborgue. Tu tem ciborgue aí? Tô sem ela na bag. Eu só tô com aquela... Aquela outra. Bora entrar o B, bora entrar o B. Bora entrar o B, então. É amar. R7, Matheus Gamer. Ah, eu vou chamar o Bond já. Chama o Bond, chama o Bond, chama o Bond. Ih, tô sem granada. Tô me tramei, Lendo. Tô me tramei, viado. Não, aqui, aqui, aqui mesmo. Se ele só atirar um na cara. Veio um. Plantar. Ai, ai, ai. É isso, né? É só a... Aqui é a verdadeira, filha. A ciborgue. A arma mais OP desse jogo. Ué, cadê os cara? Bora, filho. Quero fazer cinco... Não, 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 não. Não, não vem apelar aqui, não. Aqui é só nós que apela. Vai onde, tá? Bora, varanda, varanda, varanda. Caralho. Vou nem jogar. Porra, não tem um flash, agora que eu lembrei. Ih, tomei já uma. Já meiei, já meiei. Já meiei, mas não tem um flash, voltei. Vem não, filho. Ah, noventa e quatro e vinte e um. Rushou a porta meio. Tá a porta meio, vai pular varanda. Tentou pular duas vezes já o Pogman. Dá um pezinho ali pra ele. Morreu, morreu, morreu. O cara de Itália do... Era ele ainda, tentou pular três vezes. Onde, Samirano? Vamos rushar de vez. Sei lá, bora B de novo. Sei não. Dá uma calma aí. Eu tô sem granada, sem flash, sem nada nessa bag aqui. Aí é foda, pá. Vou puxar o bonde. Ó, tão atirando aqui, varanda. Deixa eu ajudar aqui. Ah, tomei... Nossa, noventa e seis, porta B, Len. Ué, cadê o cara? Tem um aqui, ó. Ah, tomei costa. Dois meios, dois meios. Nossa, o cara me cagou agora, não sei se... Nossa! Deu ruim. Vou cundular agora. Deu ruim. Porra, essa bag aqui tá mó merda, filho. Tá sem granada. Cara, quase que eu morro. E eu papei. Acho que eu só acertei uma. Tem que entrar no trem. Tomou já, tomou. Vai dar a cara na esquerda lá. Do outro lado do trem. Peguei. Toma tá na faca. Ah, pulou janela. Faz o trem. Ah, não! 71 e 51. Se ferrar, cara? Que isso? Tomou o Braguen. Pinei pra esses dois carinhas aí. Esse cara aí, ó. Eu tirei 51 dele. Ih, deu ruim. Esse cara vai ganhar ainda. O cara é de lá, na realidade. Agora, filho, ganha aí pra pegar o 3 a 1. Se não, vai dar merda. No 90. Ele vai de pistola. Já cresceu a confiança do garoto. Tomara que ele dê a HS, filho. Se ele não der a HS, ele vai ficar muito puto. Ah, não. Acertou duas. Caralho, GG. Vamos, Lino. Pra onde? Pra onde? A confiança do cara foi lá em cima. Bora meio. Bora entrar meio. Se entrar meio, a gente ganha. Joga granada. Aonde não tiver, é negro, filho. Então, aonde tiver... Ah, de trás da porta, de trás da porta. De trás da porta. Sacanada. Ai, deu ruim. Mateus Gamer. Dois aí de baixo. Tomou. Caraca. Tá lascado, nós. Não, vamos rushar essa não. Vamos rushar essa não. Vamos rushar essa não. Bora marcar. Bora marcar. Vai quebrar o... Quebrar o... O ritmo dos caras. Os caras tá bem. Ó, peguei um. Tem um meio embaixo. Tenta não pegar. Ih, deu ruim. Esse foi varanda que pegou? Ah, caí, cara. Varanda, varanda tem, varanda tem. Deixa eu ver se eu consigo pegar o da varanda. Ah. Ah, me pegou até ele tá meio ele. Caralho, eu tô pinando tudo de copy. Eu tô bastante tiro. Eu tô bastante. Ah, tá. Porra. Foi aqui o tiro, direita? Ou foi minhas costas? Acho que foi minhas costas. Varanda, varanda. Eita, cuzão. Moleque é brabo. Ah, 98 daquele cara. Optaria, mano. O lobão fica no meio toda hora. Vou pegar ele agora. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que é que tem aqui pra nós. Vou jogar de AK. A casinha, a casinha. Vai dizer que não tava apelando? Varanda. Acabou, mano. Eu virei e já tava no cantinho o viado. Esperando. Aquele 31 dele. Ele voltou. Tirou a cara. Ele correu, ele correu mesmo. Jogou a flecha e correu. Eita, porra. Moleque tá brabo. De mini. Ui, ui. Tiro de onde? Caralho, tiro de onde, filho? Ah, daqui. Caralho, tomei. Nem vi, filho. Fundo lá, fundo lá. Vai, vai. Fundo lá, fundo lá. O cara deu a call aí. Vamos seguir. Agora sim, hein? O time tá unido. Né? Ó a flecha. Flecha pra todo lado, filho. Tem três aqui. Dois ou três? Peguei um. Papar o segundo. Vou pegar esse na faca, na moral. Ah, lá, cara. Vou pegar na faca. Quero nem saber. Garante aí. Ai, tomei varanda. Varanda, 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 varanda. Só tem ele vivo. Deu a cara. Tá de M14. Uh, garanada no pé dele. Tu tá um de HP. Não, um X4 vai pra cima. Vai pra cima. Um X4 é sacanagem. GG, porra. Os caras ficam bravos, viu, filho? Como não, parça. Vai mais, Lendo. Não, eu vou sair aqui, viado. Chega, chega. Demorou. É, só ganhamos. É nóis, é nóis, mano. Valeu, natural. Tamo junto. Valeu, Lendo. É nóis.